É, o Palmeiras é o Brasil hoje, o Palmeiras é o Brasil hoje. Eu sou argentino. Que maldade! Sou argentino. Não pode pensar assim, tá vendo? Hoje o Palmeiras é o Brasil! Oi gente, tudo bom? Estou conversando no vlog de hoje. E hoje é a final do... Hoje é final ou é semifinal? É semifinal, né? Semifinal do futebol. E a gente já está aqui apreensivo. Porque o Salomão, ele fica... O Salomão fica mal quando tem fogos. Ele tem muito medo. É um medinho, ele tem muito medo. A gente está aqui pensando o que a gente vai fazer na hora do jogo. Porque o último jogo, a experiência... O Franky teve que ficar trancado com ele no banheiro. Para vocês terem noção. O único lugar que ele ficava um pouco... Não é nem calmo, né? Mas se sentia mais seguro, né moça? Se sentia um pouquinho seguro, né? Hoje eu sou médico. Ah, tá. Eu sou palmeireista. Eu sou de nascença. Eu acho que pelo banheiro ser pequenininho... Então acho que ele se sentiu mais... Abafo o som e tal. Sentia um pouco com menos medo, vamos dizer assim. Mas, nossa... É, no ano novo também foi assim. No ano novo... A hora que deu minha noite, Franky passou a mão nele e foi para o banheiro. Porque ele fica desesperado, gente. Desesperado. Eu iniciei o ano... No banheiro. Sentado no trono com o meu filho lá. Sentado com ele. Tadinho, desesperado, viu? É. Dá dó demais. As pessoas não pensam nos bichinhos. Nos bichinhos, nas crianças, bebês, idoso, né? E para quem não sabe... Muitos deles morrem de infarto nessa data, viu? É verdade. A gente já leu umas coisas assim. É bem triste. A gente... Ui, que claro! A gente levantou um pouco mais tarde hoje. Que é essa madrugada aqui. A cólica atacou, menina. Porque acho que até com as duas horas da manhã com cólica rola para lá, rola para cá. Até que eu peguei no sono. Aí eu levantei, era umas oito e pouco. Isso para mim já é tarde, né? Porque eu sempre acordo muito cedo. Vou dar uma organizada aqui no quartinho. E aí eu quero ver se eu pego e começo a organizar o meu guarda-roupa hoje. Acho que a gente fica em casa. A gente até pensou em almoçar no shopping hoje, né? A gente fica com dó de deixar o Salomão aqui. Porque aqui o povo adora soltar fogos. E não é só na hora do jogo. Tipo, três horas antes eles já começam, gente. Então vamos ficar de guardião hoje aqui. A minha plantinha aqui, ó. A minha trepadeira. Tô impressionada como que ela tá grande, gente. Todo dia eu coloco ela aqui um pouquinho na janela. Pra ela tomar um solzinho direto, assim. Mas ela tá muito bonita. Olha só que verdinha que ela tá. Era uma mudinha bem pequenininha, assim. Tipo, desse tamanho aqui que a minha mãe me deu. Há uns meses atrás e ficava na água. Aí eu resolvi colocar ela nesse vasinho aqui na terra, ó. E ela foi que foi. Coloquei os travesseiros daqui, gente. Que eu vou lavar esses travesseiros a seco lá na máquina. Pra tirar pó, ácaro. É uma beleza ter essa função na máquina. Porque eu viro e mexo e faço isso com os travesseiros. Mas antes disso eu vou almoçar. Vou deixar tomando um arzinho aqui. Olha só que eu lembrei de mostrar pra vocês. Eu comprei esse defrizante. Defrizante é um nome chique pra você usar. É um produto pra você usar antes de secar o cabelo, sabe? Pra proteger do calor, pra não queimar seu cabelo. E também promete deixar sem frio. Sabe aquele arrepiado, sabe? Tipo, a gente usa o secador, né? Seca e fica aquele tudo elétrico, assim. Tudo arrepiado. Então, é pra isso que serve o defrizante, tá? E eu sempre quis ter um produtinho desse. Não sei por que que eu nunca comprei. Aí eu tava passando lá pelo supermercado. E tinha. Aí eu resolvi pegar esse aqui, ó. Da Salon Line. Assim, né? Melhor. Eu tava almoçando assim. Esse aqui da Salon Line é o meu liso. Da Salon Line eu paguei, acho que 12 reais. E é um produto vegano. Não é testado em animal. E isso é bem legal, né? De marcas que fazem isso, né? De não testar em animal. Tipo, eu sempre olho isso. Fala assim, ó. Que é um protetor térmico. Liso dos sonhos. Fios protegidos. Hidratados. Sem frizz. Tem depantol, água de coco e aloe vera. E é sem sal. Então, eu falo pra você espalhar um pouquinho no cabelo. Meu cabelo tá úmido. Parece que tá seco, mas não tá. Tá úmido. E eu vou testar agora. Eu vou secar pra ver como é que ele seca. Se ele fica todo arrepiado. Deixa eu ver a quantidade. Eu acho que é um bocadinho que coloca aqui. Pera aí. Tá falando pra você espalhar na palma da sua mão. De acordo com a quantidade do seu cabelo. E aí você já pode secar em seguida. Eu coloquei um tantinho assim, ó. Acho que vai precisar de um pouquinho mais. Colocar muitos não pesa. Porque o meu cabelo ele é fininho. Então, se você taca ali muito produto, ele fica... Nhaca. Mais um tiquinho assim, ó. Engraçado. Eu parei no meio da arrumação do quarto pra secar o cabelo. Mas tudo bem. Passar aqui um pouco. Vamos secar. Um tiquinho assim, ó. E aí... Eu parei de gravar aqui ao mesmo tempo pra vocês e gravei lá pro Instagram IGTV mostrando essa técnica de secar com os dedos. Pra você dar uma dispensada um pouco na escova. Que é a escova que quebra o nosso cabelo, né? Aquela força que a gente faz, aquela tração. Ainda mais se você não tá com a escova certa ou se você não tem muita experiência, né? Você vai, tipo, vai secando como você acha que é. E aí acaba quebrando. Você acaba perdendo muito cabelo. Então, quem quer dar uma olhadinha nesse vídeo, é só você correr lá pro meu Instagram, tá bom? E voltando a falar aqui do meu liso. Eu gostei muito. Não ficou nada pesado. Não ficou nada. Achei até que secou mais rápido o cabelo. Não ficou nada pesado. E é cheiroso. Tá super aprovado. Gostei, ó. Eu gosto assim. Produtinho bom e barato. Gente, que calor é esse? Tô escutando o chuveiro. O Franky tá dando banho no Salomão já. E eu vou começar a organizar essa casa aqui. Porque tá que tá, como vocês tão vendo. Daqui a pouco eu termino, gente. Porque eu quero aspirar a sala. Aproveitar que tá batendo bastante sol. Vou tirar esse tapete. Porque esse tapete não é daqui, né? A gente tá sem tapete aqui na sala. Quero passar um pano aqui. Porque aí com esse sol aqui, o chão vai secar rapidinho. Olha o barulho que tá aqui, ó. O Franky terminou de dar banho no Salomão. E agora ele tá aspirando lá pra mim. Deu flagrante aqui hoje, gente. Tudo bem? Deu flagrante aqui de... De aspirar? É. Eu tirei já a pó daí, mo, da estante do sofá. Só falta o chão mesmo. É, deu flagrante no Isauro que ajuda na cara. Isauro. E vamos que vamos. Já tô com os travesseiros aqui, gente. Vou recolher uns tapetes que eu lavei. E aí já vou colocar eles aqui naquela lavagem a seco. Aí aqui, gente, eu coloco o travesseiro. Eu coloco normalmente de dois em dois. Dá certinho aqui no tamanho. Porque o travesseiro é grande, ó. E aí... E aí é só ligar e selecionar essa função aqui, ó. Air Wash. Que é o lavagem a seco. E aí você não coloca produto nenhum. Só coloca mesmo o travesseiro lá. O bichinho de pelúcia. Ou uma roupa mesmo sua que não tá suja. Só tá com aquele cheirinho de guardado. E aí é só dar o play aqui, ó. 59 minutos. Ela sai daqui quentinha e sem nenhum cheiro. Nenhum mau cheiro. Eu gosto muito dessa função. Porque às vezes, você lavou uma roupa já faz um tempo. Guardou no guarda-roupa. Faz um tempo que você não usa. E aí fica com aquele cheirinho de guardado, né? Aí você coloca aqui e tira todo o mau cheiro. Pode fazer isso com almofada, com travesseiro. Com travesseiro, até com edredom mesmo. Que faz tempo que você não usa, mas ele não tá sujo. Porque já dá aquela higienizada. Ajuda bastante. O Branquinho tá assistindo o jogo. Eu vou dar um trato aqui nessa pia. A gente almoçou. A gente vai deixar pra depois. Aí não tem ânimo. Então é melhor fazer agora. Hoje eu vim aqui no Bem Barato. Só pra pegar umas coisinhas pra semana. Mas, gente. Não tá fácil fazer supermercado. Como as coisas estão caras. Agora eu tenho um companheiro de Uber. Que tá ali, ó. Você é meu companheiro de Uber? Porque agora a gente não tem carro. Agora sim. Parabéns pra quem consegue ficar sem carro. É. Porque é difícil, hein? É difícil. Tudo tem que se fazer e é Uber agora. A gente vendeu o carro, pra quem não sabe. Então, por enquanto, a gente tá sem carro. E viemos no supermercado de Uber. Eu quero... Vim é fácil. Eu quero ver voltar com essas coisas. É, tá. Tem que pedir Uber maior. Mais caro. Olha onde tá a fila do Açor. Tá lá na frente. Já terminamos aqui. Vamos já passar no carro. Já tá muito cheio, gente. Muito cheio o mercado. Tô até assustada. Não deu pra filmar muito aqui. Mas, chegando em casa, eu mostro pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.